A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este grupo tão primoroso É da meia da nossa mãe A terra que nos dá prazer E cantos de liantes que ela tem A enviar ao nosso conselho Pergunte para meia da nossa chão E verás gorda, bailada Tão linda e bela, primorosa Até mais dá O nosso grupo todo abrumado Em toda a parte tem agradado Os seus bailados cheios de beleza Tão de primor, tão de grandeza A nossa terra toda vaidosa É o seu grupo muito orgulhosa Os nossos lenços vão se agitar Dizendo adeus ao nosso lar Este grupo tão primoroso É da meia da nossa mãe A terra que nos dá prazer E cantos de liantes que ela tem É enviar ao nosso conselho Pergunte para meia da nossa chão E verás gorda, bailada Tão linda e bela, primorosa Até mais dá Tchau